Barcelona aproveita as sequências de vitórias e o Francisco Trincão fez os seguintes comentários na coletiva após o jogo Eu mesmo estou me sentindo muito bem e o time todo está muito confiante com o Pericles O Pericles está embrasado, hoje temos o segundo jogo da Champions e a estreia dele em Champions League com o Barcelona Ele estava lesionado na primeira Depois temos o Getafe e temos eliminatórias para a Copa Essas duas aqui a gente vai pular porque já jogamos com os dois principais times, Uruguai e Argentina Temos o Las Palmas na Copa do Rei, temos ele de volta no jogo de volta e o Leicester City talvez na Champions League também E aí manos, Geração Gamer aqui do Camp Nou para ver se o perecão da massa vai estrear muito bem na Champions pelo Barcelona Para você que ama, curte demais o pericão, ama a série, já está louco para ver o que vai acontecer nesses talvez momentos finais da carreira dele Lembrando que a gente ainda pode ir para o Brasil, pode encerrar no Bayern Leverkusen ou pode jogar muito mais temporadas Vai depender do feedback de vocês É um jogo histórico, é o time onde ele se tornou ídolo máximo, eterno no Bayern Leverkusen Quase quatro temporadas com inacreditáveis títulos conquistados Então, mano, momento histórico para o pericão, detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais E seja o primeiro membro do canal por R$4,99 Você entra no grupo do WhatsApp, onde por enquanto só tem eu, cara, e você pode ser o próximo Bora lá para o jogo, o goleirão está de boné e parece que é o boné do Manchester United Ele é jogador do Barcelona Vamos lá, pericão, já vem disparando, já pediu na frente o 99 Opa, tapsoba, deu um tapa literalmente aí no periclis Já recebe o periclis, tem passagem ali de tabela com o trincão Mete bola, trincão, pericão, linha de fundo, rolou para trás Não tinha ninguém, também pegou no zagueiro Tapa de boa, trincão no domínio, pericão pediu bola para ele Vamos preparar o chute, chegaram atropelando Ainda Barça, periclis, metida de bola, espetacular na ponta Correu para o meio, voltou nele, olha o gol Gol do Barça Pericão da massa Começa com o pé direito na Liga dos Campeões Em busca do seu bicampeonato Já que a gente é atual campeão aí pelo PSG Falta para o Barça, o Pereba na batida Vamos meter uma curvaça direta para o gol Ela passa caindo, quase, quase Dembélé perde, pericão, que bola Que bola, vai, pinta mais um Caiu, tentou simular o pênalti Bate para o gol, Dembélé Domine vem, domine vem Passou, caiu na falta, juizão já marca Vamos, bate rápida, bora correr time Vai lá Dembélé, toma essa na ponta Mete calcanhar Mete calcanhar, para o pericão Vem na área, limpou Que isso? É pênalti! Penalidade máxima a favor do Barcelona Pericão da massa O malvadão invade a área Dá o corte, passa e contratou Mas o rapa acontece Rebola para ele Vamos lá pericão Para soltar o torpedo Para soltar o torpedo Preparou de direita Na trave Na trave essa bola, cara Incrível Olha só Meteu bola na trave Ela vai para a linha de fundo Mais uma chegada Aí o Dembélé Dessa vez na outra ponta Com o pericão Vai pericão Ui, papai Tomou Tomou maneiro Demais, cara Estilo futsal Esse rolinho Uma zero só O Periclis perde O segundo pênalti Na sequência Depois de meter Cinco diretos Ele está voltando Ao que originou, né, cara O cara que perde Muitos pênaltis Vai rolar Ela no meio Que metida Para o Dembélé Não era o Dembélé Era o Camisa 17 Mas o Pereba Deixou ele na cara Do gol Olha o corte Todo mundo esperava Essa no meio A gente meteu Para dentro, velho Vai vir bola na área O Periclis meteu O terceiro gol de cabeça Da vida No último episódio E vem cruzamento Bola passou Voltou Dominou Bateu Spalma O goleiro do Leverkusen Terminando a partida Só da Barcelona No Camp Nou Aí Perebrinha Meteu o chapéu Faltar nele Vai E a falta Para ele Impediu Para bater Pericão Da massa Vai soltar Um torpedo Alá Roberto Carlos Não Meteu na gaveta Gol Lançou Gol Do Barcelona O primeiro gol de falta Da carreira do Pericão Se eu não me engano Me corrigem aí se eu estiver errado Mas pelo menos no futebol europeu Eu tenho quase certeza Que é o primeiro dele Olha aí Metida de bola De muito longe Aliás Ele já fez sim Gol de falta Mas depois de uns Seis, sete anos A gente volta a marcar Gol de falta Tá acabando Olha o Leverkusen Preparou Bateu Estoura Na marcação Mas Juizão Volta o lance E dá uma falta Périosíssima Pelo nosso ex-clube Quem vem na bola Expectativa ali Do Paulinho Bater essa Pereba na barreira Eu vou pular Preparou Bola passou por cima Tá dentro Bayer Leverkusen Faz o gol de honra Com um dos caras Se não Talvez A melhor dupla Do Pereba Que era Pereba e Paulinho O ataque PP Que na verdade Era GG Jogavam muito Perebão jogando muito Metendo um golaço Do meio da rua De falta Fazendo outro E perdendo um pênalti Barcelona soberano Nesse grupo Já a quatro pontos Do segundo O foco agora é vencer E tentar subir Para a liderança Da La Liga Ao vivasso Jogo rolando Getafe vs Barcelona Fora de casa Pereba no 1-2 Devolução Topzeira Corre para a área Pé de levantamento Segundo pau Chegou no primeiro Furou a cabeçada Era o quarto Da carreira Eu estou viajando Cara Toda hora Eu estou chamando Camisa 7 De Dembélé Mas é o Ansu Fati Ele tocou Para o Pereba E guardou Gol Do Barcelona Pericão Malvaldão Tocou na área Ele não erra não Correu para o canto Soltou O pancadão Se tocar aqui É topzeira Opa Que bola Que bola Aí o Ansu Fati Pede o Pereba Toca para ele Tem gol Tem gol Do Barcelona É o segundo Ansu Fati Perebão Tocou Aí o Dembélé Enfiou Bola Para o Ansu Fati Ele manda longe Vamos escapar Da marcação Vem bola Vem bola É tua Pereba É tua Pereba Espalmo Goleiro Ele está bom demais Na cabeçada Aqui no Barcelona Ia ser o segundo gol Pelo Barça O quarto da vida De cabeça Aí Perebão Perebão Erramos o drible E defesa Errou a saída Aí está tudo Está tudo nosso Vai Perebão Girou Opa Foi tocado ali Seu juiz Foi tocado Seu juiz E boa Pereba Calcanhar ali Para o Dembélé Vai pintar o golaço Mais uma assistente Gol do Barcelona Dembélé Guardou Pereba Tocou de calcanhar Bola Chegou ali É na rede Mano Que fase O Pereba Está vivendo Vai na passagem Toma essa Toma de boa Fala para o pai Calcanharzinho Daquele jeitinho Vamos lá Pereba Vamos lá Pereba Vamos lá Pereba Ninguém marca Ele manda para fora Para correr pai Para correr Então vai lá Ansu Fati Toma essa na frente Para fazer mais um Mandou para fora Aí o Perebão Já pediu Vamos meter um voleio Enchemos a barra Vai ter mais uma bola Para o Barcelona Lançamento Que não foi bom Mas vamos para cima Quase toma Acaba o jogo Perebinha Detona Duas assistências Um gol O melhor em campo E liderança Para o Barcelona Nesse momento O Almeria Empata seu jogo A liderança É nossa E não vamos Sair dela Tão cedo Pode marcar Seleção Brasileira Goleando a Colômbia E assumindo A liderança Das eliminatórias O Pereba Está jogando Em off Essas partidas Contra os paraguaios Agora 1x0 Lá em Assunción Excelente vitória E mantemos a liderança Emoção a flor da pele Agora é Copa do Rei Contra o Las Palmas Primeiro jogo Vamos tentar matar Para a gente ser poupado No segundo Porque logo na sequência Tem Champions League Las Palmas não é bobo não Olha o time Esse centroavante É muito forte fisicamente Quase abriu o placar Pereba busca jogo Protege e toca É na ponta direita Aqui o Barcelona Vem descendo Enfiada no Trincão Perebinha na frente Passa a bola Na frente Ele não alcança Tocando ali Já pede o bola O Pereba Matou com domínio Excelente Tocou a frente Para o Trincão Vai pintar o gol Trincão É rede Gol do Barcelona A existência dele Perebinha Pereba Trincão está ali Mas ele está marcado Pereba se escapa Do carrinho Volta jogo Vem Barcelona Vamos fazer o facão Pediu na frente É top Era demais Meteu na área Olha o segundo Segundo do Trincão Segunda assistência Do Perebinha Está funcionando Mano Seja o Dembélé Por ali Seja o Ansufat Do outro lado Ou o Trincão De lá Como agora Mano Esse trio Esse quarteto Fantástico Do Barcelona Está jogando muito Vai disparando O Ansufat E o Pereba Vem acompanhando Vamos ver Até onde dá Agora na medida Chegou Era para tocar De novo Mas a bola Adiantou Vamos pressionando Tomou a bola Bateu para o gol Estava valendo Esse lance Moleque Dominou Vamos lá Vamos lá Espera O contato Limpa A jogada Batindo O canto Para fora Acaba o jogo 2x0 Excelente Resultado Do nosso time Agora o próximo jogo A gente pode até pular Cara Muito difícil Da gente perder No Camp Nou E goleamos Por 4x0 Segundo jogo 6 No agregado O próximo adversário É o Raio Valecano Leicester City Versus Barcelona A terceira rodada Da Champions League Leicester City Chegando Batida de longe O nosso goleiro De boné Do Manchester Faz a defesa Mais uma jogada Do Leicester City Eles estão jogando Muito bem Estão tentando De tudo Quanto é jeito Partida acabando O Barcelona Não apareceu No jogo Até aqui Aí o Pericão Pediu bola Dominar Nossa Até o domínio Hoje não está bom Vamos lá Trincão Devolução para o Pereba Ficou na boa De frente Para chutar O Ansufat toca O Pereba Está dentro Da área Tinha um cara ali Trincão Recupera Voltou No Pericleto A bola Procura o crack Gol Gol Barcelona Perebinha Perebinha Quando o dia Não está bom Para o time A gente ainda Conta com a sorte O trincão Roubou Ela sobrou No pé Do Pereba Com o gol Só ele E o goleiro Pericão Ui pai Onde você vai Vamos lá Limpar Opa Teve cotovelada No Pereba Jogo tenso Cartão amarelo Para o camisa 13 Do Lester Rousseau Maré O Pereba Foi lá Na moral Deu corte seco Na marcação E tomou a cotovelada Quando o dia Não é bom Mesmo assim O Barcelona Está vencendo Então Essa Champions Vai ser nossa A gente vai em busca Do bi da artilharia E do bi campeonato Também Que o Pereba Venceu Jogando pelo PSG Leicester City Está de parabéns Jogaram e jogaram Muito Nove finalizações A um Nove finalizações A gente só teve A do Pereba Está de parabéns O Leicester Mas estamos A cinco Do segundo colocado E a sete Do terceiro Praticamente Já classificado Estamos juntos Sempre E até a próxima